E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Fala galera, hoje eu estou trazendo para vocês a enquete atualizada da Fazenda 2020. E essa enquete está acirrada. Como vocês já sabem, quem está na roça é Biel, Carol Narizinho e Thaís Reis. Quem você acha que vai ser eliminado hoje e perder o sonho de ganhar um milhão e meio de reais? A enquete já tem mais de 200 mil votos de hoje. Lembrando que essa enquete é só para a gente ficar por dentro de quem pode ser eliminado hoje. Na enquete mostra que Thaís Reis tem 33,34. Biel tem 33,33. Carol Narizinho tem 33,33. E assim o menos votado vai ser eliminado hoje. E aí galera, quem você acha que vai ser eliminado hoje? Na minha opinião vai ser Carol Narizinho. Apesar do público estar dividido na eliminação de hoje. E aí de vocês, eu vou pedindo a vocês aqui que deixem seu like, seus comentários e até o próximo vídeo.